Apresentação para os candidatos do processo seletivo de 2021 do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o PPG Alfa-USP, foi criado como curso de mestrado por portaria do Ministério da Educação em 1971 e iniciou suas atividades em janeiro de 1972, sendo o segundo mais antigo do Brasil e um dos primeiros da América Latina. Em 1980, iniciou o curso no nível de doutorado, tendo permanecido até 1998 como o único a oferecer a formação neste nível na área de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Desde sua criação até 2017, o Programa teve sede na Vila Penteado, Casarão em Estilo Art Nouveau, localizado no bairro de Higienópolis, centro de São Paulo. O Casarão foi projetado pelo arquiteto sueco Carlos Ekman e construído em 1902 para abrigar duas famílias importantes paulistanas, a do Conde Antônio Álvares Penteado e a de seu genro Antônio Prado Júnior. Doada à Universidade de São Paulo em 1949, a luxuosa construção de dois pavimentos com mais de 60 cômodos passou a abrigar o curso de graduação da FAUUSP até 1968, quando de sua transferência para o campus da cidade universitária. De 1972 a 2017, foi sede do PPG ao FAUUSP. Em 2017, o casarão foi fechado para reformas que terminaram neste ano de 2020. Tão logo as condições sanitárias permitam, parte do curso de pós-graduação deverá retornar para a sua sede original. Desde 2017, o curso está sediado no edifício Vila Nova Artigas, localizado no campus da cidade universitária Armando de Sales Oliveira, no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. Projetado pelos arquitetos João Batista Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, em 1961, o edifício é um dos maiores exemplos da arquitetura brutalista paulistana. Após o retorno das aulas para o edifício Vila Penteado, a parte administrativa do programa continuará no edifício Vila Nova Artigas. Além de ser um dos mais antigos, o programa sempre foi o maior, tendo sido responsável pela formação de parte relevante do corpo docente de vários outros programas da área, constituindo-se como referência nacional. Além de seu tamanho, o programa conta também com uma boa reputação internacional, sendo que o curso de mestrado ficou em 22º lugar no Best Architecture Masters Ranking, de 2019, plataforma educacional de arquitetura que conta com colaboradores das universidades dos cinco continentes. Diante de sua responsabilidade pública e social, o programa havia formado até dezembro de 2019, 2.862 alunos, sendo 1.660 mestres e 1.202 doutores. Atualmente, o programa conta com 94 orientadores credenciados, 382 alunos matriculados, sendo 166 de mestrado e 216 de doutorado, além de cerca de 200 alunos especiais. Em 2021, o programa está disponibilizando 124 vagas, sendo 68 vagas de mestrado e 56 vagas de doutorado. Neste ano, serão ministradas 53 disciplinas das 91 credenciadas, sendo que 27 já foram ministradas no primeiro semestre e 26 serão no segundo. Em função da pandemia de covid, todas as disciplinas neste ano serão ministradas de forma não presencial. A pós-graduação em estrito senso compreende um conjunto de atividades realizadas no âmbito do PPGAL, acompanhadas por orientador e específicas para cada aluno. Deve ser entendida como um sistema de formação intelectual e, ao mesmo tempo, de produção do conhecimento em cada área do saber. No nível de mestrado, espera-se pesquisadores capazes de formular projetos de pesquisa e desercer atividade docente no âmbito da graduação. No nível de doutorado, espera-se pesquisadores capazes de formular, conduzir e orientar pesquisas no âmbito da pós-graduação. Tanto os alunos de mestrado quanto os alunos de doutorado deverão estar vinculados a um orientador durante todo o período do curso. Para se inscrever no processo teletivo, não é necessário ter orientador. Os ingressantes podem permanecer sob a orientação acadêmica do coordenador do programa por 120 dias até definirem a orientação nas respectivas áreas de concentração. O programa tem um compromisso histórico com a formação multidisciplinar na arquitetura e no urbanismo, abrangendo as suas três principais sub-áreas do conhecimento, projeto, fundamentos e tecnologia da arquitetura e do urbanismo. A pesquisa é atividade estruturadora permitindo inovação nessas áreas. De 1972 a 2002, o programa contava com apenas uma área de concentração, chamada estruturas ambientais urbanas. Nesse período, as disciplinas e as pesquisas seguiam a estrutura do curso de graduação em arquitetura e urbanismo de acordo com seus três departamentos de ensino, o departamento de história da arquitetura e estética do projeto, o departamento de projeto e o departamento de tecnologia da arquitetura. Em 2002, o programa foi reformulado passando a contar com oito áreas de concentração, refletindo a sua multidisciplinaridade. Desde 2017, com a abertura do programa de pós-graduação em design, o programa de arquitetura e urbanismo não oferece mais vagas na área de concentração de design e arquitetura e em 2021, quando se formarem os últimos alunos da área, ela será finalizada. Dessa forma, o programa conta hoje com sete áreas de concentração. A área do Habitat, a área de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, a área de Paisagem e Ambiente, a área de Planejamento Urbano e Regional, a área de Projeto de Arquitetura, a área de Projeto Espaço e Cultura e a área de Tecnologia da Arquitetura. De acordo com a estrutura do Sistema Nacional de Pós-Graduação, cada área de concentração conta com linhas de pesquisa específicas, nas quais os professores orientadores são credenciados e possuem os seus projetos de pesquisa. Dessa forma, todos os alunos regulares devem estar vinculados aos projetos de pesquisa docente, credenciados a uma linha de pesquisa de cada área de concentração. A área de concentração do Habitat é coordenada pela professora Maria Lúcia Refinete e tem por objetivo criar um campo de investigação e experimentação crítica sobre os assentamentos humanos, dando prioridade à formação de pesquisador, professor e profissional inovador, apto a enfrentar os atuais problemas da construção da cidade e da gestão urbana de forma participativa e capazes de desenvolver a qualidade ambiental e os direitos sociais. Assim, esse campo de investigação privilegia a análise e proposição de produtos e práticas efetivas que compõem a cidade real. Suas linhas de pesquisa são Indicadores e fundamentos sociais do Habitat Participação social e políticas públicas para a produção e gestão do Habitat Formas de provisão na edificação, urbanização e infraestrutura Questões fundiárias e imobiliárias Moradia social e meio ambiente A área de concentração de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo é coordenada pela professora Andrea Loven e se propõe a investigar a produção da arquitetura, do urbanismo e do design e suas múltiplas articulações com a história da arte, da técnica, do patrimônio, da paisagem, da cidade e da habitação. Com distintos enfoques disciplinares, teórico-críticos e historiográficos, objetivo a promover o conhecimento das manifestações no campo, suas permanências e transformações no tempo e no espaço, no Brasil e no exterior, em suas múltiplas escalas e dimensões e de suas esferas produtivas na contemporaneidade. Suas linhas de pesquisa são Memória, Práticas e Representações Cultura, Produção Material e Instituições Estética, Historiografia e Crítica A área de concentração da paisagem e ambiente é coordenada pelo professor Fábio Maris Gonçalves e tem como seu objeto a paisagem e especificamente os espaços não edificados com foco em seus aspectos conceituais de projeto, de produção e de apropriação social. Compreende ainda a investigação das bases biofísicas e construídas que condicionam e permitem a sustentação das paisagens. Suas linhas de pesquisa são Paisagem e Sociedade e Sistemas de Paisagem. A área de concentração de planejamento urbano e regional, coordenada pelo professor Eduardo Nobre, tem o objetivo o estudo das bases teóricas e das práticas de intervenção na organização espacial de atividades sob a ação simultânea da regulação do mercado e do Estado. Analisa os processos econômicos que incidem sobre a organização do espaço, do âmbito local ao nacional, as políticas e práticas de intervenção no âmbito urbano e regional e a relação entre o processo de urbanização e a formação do urbanismo, do planejamento urbano no Brasil. Suas linhas de pesquisa são Economia, Sociedade e Território Políticas Públicas Urbanas Urbanismo e Planejamento A área de concentração de projeto da arquitetura é coordenada pelo professor Francisco Spadoni e tem como objeto estudar o projeto de arquitetura como instrumento de reflexão teórico-prática, com ênfase na escala intermediária de edificações e sem rebatimento nas escalas do urbano e dos objetos. Suas linhas de pesquisa são Produção da arquitetura Arquitetura e cidade Projeto de arquitetura, teoria e método A área de concentração de projeto, espaço e cultura é coordenada pela professora Gisele Beilgaman e tem por objeto promover estudos e pesquisas interdisciplinares enfocando as culturas urbanas contemporâneas através de suas formas materiais de manifestação. Estuda as produções projetuais no âmbito do design, da arquitetura e do urbanismo e do paisagismo de forma a caracterizá-las como elementos formadores de imaginários urbanos e das memórias e identidades dos lugares. Sua única linha de pesquisa é projeto, espaço e cultura. A área de concentração de tecnologia da arquitetura é coordenada pela professora Denise Duarte e tem por objetivo o desenvolvimento de uso da técnica e do conhecimento tecnológico e científico aplicados a todas as etapas do processo de produção e uso do ambiente construído. Procura fortalecer o caráter teórico aplicativo das pesquisas de pesquisas abrangendo a compreensão sobre os agentes atuantes no ambiente construído com o estímulo às atividades de campo, simuladoras, laboratoriais e as medições em geral, além da aferição sobre as necessidades, expectativas e a satisfação dos usuários do ambiente construído. Suas linhas de pesquisa são Tecnologia da construção Conforto ambiental, eficiência energética e ergonomia Processo de produção da arquitetura e do urbanismo Para o ano de 2021, o programa está disponibilizando o seguinte número de vagas por área de concentração A área do habitat está disponibilizando 5 vagas de mestrado e 5 de doutorado, totalizando 10 vagas A área de história e fundamentos da arquitetura e do urbanismo, 18 de mestrado e 18 de doutorado, totalizando 36 vagas A área de paisagem e ambiente, 8 de mestrado e 7 de doutorado, totalizando 15 vagas A área de planejamento urbano e regional, 10 de mestrado e 10 de doutorado, totalizando 20 vagas A área de projeto da arquitetura, 12 de mestrado e 6 de doutorado, totalizando 18 vagas A área de projeto de espaço e cultura, 5 de mestrado e 5 de doutorado, totalizando 10 vagas A área de tecnologia e arquitetura, 15 de mestrado e 10 de doutorado, totalizando 25 vagas Dessa forma, o programa está disponibilizando 68 vagas de mestrado e 56 vagas de doutorado, totalizando 124 vagas De acordo com o regulamento do programa, o curso de mestrado compreende 96 créditos equivalentes a 1.440 horas, sendo 36 créditos em disciplinas e 60 créditos para a dissertação de mestrado O prazo para o depósito do memorial de qualificação é de 12 meses e para o depósito da dissertação é de 24 meses O curso de doutorado compreende 147 créditos equivalentes a 2.205 horas, sendo 18 créditos em disciplinas e 129 créditos referentes à tese de doutorado O prazo para o depósito do memorial de qualificação é de 24 meses e para o depósito da tese é de 48 meses O programa não abre vagas para doutorado direto Porém, os alunos de mestrado, cujos orientadores considerem que tenham maturidade e conhecimento suficiente para cursar o doutorado Poderão fazer exame de passagem para este curso No caso da aprovação, os alunos deverão obter 192 créditos equivalentes a 2.880 horas, sendo 63 créditos em disciplinas e 129 créditos referentes à tese de doutorado O prazo para o depósito do memorial de qualificação é de 36 meses e para o depósito da tese é de 72 meses O programa dispõe de boa infraestrutura, contando com serviço de pós-graduação e suas secretárias A biblioteca conta com 65 mil livros, além de vídeos, CDs, mais de 7.500 projetos, cerca de 330 mil desenhos originais, muitos já digitalizados e é integrada ao sistema de bibliotecas da Universidade de São Paulo O programa conta com os seguintes laboratórios de apoio pedagógico Ateliê de esculturas, canteiro de espaços experimentais para arquitetura, sessão técnica de informática, sessão técnica de geainformação e produção de bases digitais, sessão técnica de modelos, ensaios e experimentações construtivas, sessão técnica de publicação e produção gráfica, sessão técnica de recursos audiovisuais Conta também com inúmeros núcleos laboratórios e grupos de pesquisa Além disso, os alunos do programa podem se utilizar de todos os serviços e equipamentos da Universidade de São Paulo, podendo inclusive cursar disciplinas em outros cursos Por fim, com relação ao fomento à pesquisa, o programa conta no momento com 35 bolsas de mestrado e 33 de doutorado dos principais órgãos de fomento nacionais A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior do Ministério da Educação e o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Como o número de alunos matriculados é muito maior que o número de bolsas, atualmente é aberto o processo de seleção para bolsistas seguindo critérios étnico, socioeconômicos e acadêmicos Contudo, a vinculação com a bolsa só ocorre a partir de sua vacância Além disso, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo dispõe de seleção de bolsas de mestrado e doutorado em fluxo contínuo Até maiores reformulações, a CAPESP disponibiliza a verba do PROAP, Programa de Apoio à Pós-Graduação destinado ao financiamento de atividades de docentes e discentes tais como apoio à participação em eventos científicos, tradução e publicação de textos acadêmicos A CAPESP disponibiliza também o PRINT, Programa Institucional de Internacionalização através do financiamento de viagens e missões de pesquisa ao exterior e doutorado Sanduíche Além disso, o programa conta com outros apoios, como o da FAPESP em projetos regulares de auxílio à viagem ou UBEP e apoios de outras fundações de fomento à pesquisa Com isso, finalizamos esta apresentação Maiores informações podem ser conseguidas pelos contatos abaixo no site da Pós-Graduação na internet ou no e-mail seleção ccpau.br Obrigado pela atenção Obrigado por assistir!